É a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Platão. A frase, é a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Sugere que a coragem é uma força interna que nos permite manter uma opinião justa e legítima sobre o medo. A coragem é frequentemente associada à capacidade de enfrentar e superar o medo. No entanto, a frase sugere que a coragem é mais do que simplesmente superar o medo, mas sim ter uma opinião justa e legítima sobre o que deve ser temido e o que não deve ser. Isso implica que a coragem é a capacidade de avaliar de forma criteriosa e racional os riscos e ameaças, e agir de acordo com essa avaliação. A coragem também implica em tomar decisões difíceis e enfrentar as consequências, mesmo quando isso é desconfortável ou assustador. Isso significa que a coragem é a capacidade de agir de acordo com nossos valores e princípios, mesmo quando isso é difícil ou impopular. Em resumo, a frase é a esta força que mantém sempre a opinião justa e legítima sobre o que é necessário temer e não temer, que chamo e defino coragem. Sugere que a coragem é uma força interna que nos permite manter uma opinião justa e legítima sobre o medo. A coragem é a capacidade de avaliar de forma criteriosa e racional os riscos e ameaças, e agir de acordo com essa avaliação, tomando decisões difíceis e enfrentando as consequências.